Salve amigos do meu canal, muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos fazendo uma busca, estamos procurando um marco. O vídeo de hoje é sobre em busca do marco zero de Campinas. Vocês sabem onde fica? Vou fazer um spoiler. Ele fica em frente à praça da antiga matriz. Vocês sabem onde é? Não? Não? Então vamos lá. Ele está próximo à praça Bento Quirino e à praça Antônio de Pompeu. Ali em frente ao monumento, ao túmulo e monumento a Carlos Gomes. Então, nossos passeios por Campinas. O centro velho é um tesouro cheio de prédios conservados, prédios históricos. Então nós temos aqui o prédio do Jockey Club, lindíssimo, com todos os seus detalhes. O seu velho elevador funcionando. Temos o monumento funerário do Carlos Gomes. Não sei se vocês sabem, mas a primeira pedra foi colocada por Alberto Santos Dumont. Ele foi convidado para a cidade para fazer, para colocar a sua homenagem póstuma ao maestro. Andando pelas ruas, a gente vê aqui vários prédios tombados. Alguns em bom estado de conservação, outros bem judiados. O nosso vídeo é dividido em duas partes. A primeira parte, eu estou mostrando a parte moderna do Marco Zero e os prédios ao seu redor. Depois eu coloco na segunda parte, algumas imagens antigas, galera. Para vocês terem uma ideia de como evoluiu e cresceu a cidade de Campinas a partir deste ponto. Contando um pouco da história de Campinas. Na época colonial, Campinas era o lugar para descanso de mulas. Os bandeirantes, quando riam rumo ao interior do país, desbravaram esta região. Criaram três campos, onde eles faziam um acampamento, iam a caça para pegar o maraventimento. E deixavam as mulas pastando para engordarem e estarem preparadas para ir ao interior do país. Então, aqui a praça, Bento Crino Barra Praça Antônio Pompeu. Era um desses locais de invernada, como eles chamavam. O Largo da Forca era um outro. E o terceiro era mais abaixo, próximo do Largo da Matriz Nova. E aí, na cidade, em 1700, já havia 400 pessoas morando aqui nessa região. Quando foi feita a fundação da vila. E este ponto foi escolhido como um marco inicial. Então, a igreja matriz em Taipa foi construída aqui. Traçaram os primeiros contornos de ruas. E depois, a cidade foi crescendo a partir deste ponto. Vocês veem lá ao fundo a igreja do Rosário, que já foi tema do nosso vídeo. Agora sim, nós estamos em cima do marco zero. Será que é? Vejam só, a única pena é que não há nenhum monumento. Há apenas umas pedras portuguesas aí no chão, marcando o local para que as gerações futuras saibam aonde a cidade começou. Eu acredito que em breve terá um monumento mesmo definitivo, com coisas melhores para que as pessoas saibam como foi a fundação de Campinas. Como spoiler para os próximos vídeos, o nosso próximo vídeo nós vamos fazer sobre a antiga igreja do Rosário, que já não existe mais no centro, e foi transferida no Chapadão. A praça em frente, onde estava o monumento de Campos Salles, que foi transferido para a Avenida de Campos Salles, que também já foi motivo do nosso vídeo. Bom, eu espero ter ajudado vocês com essa explanação sobre a cidade das Andorinhas, contando um pouco mais sobre a sua fundação e suas origens. Eu acho que eu falei tudo do prédio do Jockey Club. Ah, agora vamos falar, graças a Antônio Pompeu, quem... Às vezes as pessoas se perguntam, quem foi Antônio de Pompeu? Antônio de Pompeu Camargo, de uma daquelas famílias quatrocentistas do estado de São Paulo. Um dos fundadores de Campinas também, né? Então, ele era um fazendeiro, ele ajudou a construir o prédio do Jockey Club, ele fazia parte do Partido Liberal, junto a grandes republicanos, foi um dos grandes incentivadores à república no estado de São Paulo. O que mais eu posso falar sobre Antônio Pompeu de Camargo? Que além da família ser quatrocentista, foi um empresário, muito específico, fazendeiro, com grandes plantações de café em Campinas. O Bento, querido, foi um herói na época da praga de febre amarela que assolou Campinas. Ele ajudou muito a cidade, ele era um comerciante, depois foi um acionista da Ciamogiana e prestou muitos benefícios para a cidade. E é isso, acho que eu falei bastante, se faltou qualquer coisa, me reclamem aí nos comentários que eu conserto num próximo vídeo. Vocês estão vendo aqui também agora as fotos antigas, nas fotos antigas tem ali fotos do início do século, agradecimento muito ao Museu de Imagem do Som de Campinas, que guarda todos esses tesouros em seu acervo. Espero poder sempre apresentar mais e mais histórias de Campinas para você, amigo curioso. Antes de você partir, deixe seu joinha, comente, participe do canal, compartilhe o vídeo. Valeu, valeu! Tchau, tchau!